Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar, caixa eu tá ardendo Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar, caixa eu tá ardendo Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Que a Marconi é baile de favela Pai do Rafael é baile de favela Dos menores preparado o papo do caixão tardiano Ela veio quieto e hoje eu tô fervendo Ela veio quieto e hoje eu tô fervendo Quero desafiar, não tô entendendo Deixa o pé em suit e vai voltar caixão tardiano Pai do Rafael é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Dos menores preparado o papo do caixão tardiano Ela vai Ela veio quieto e hoje eu tô fervendo Ela veio quieto e hoje eu tô fervendo Quero desafiar, não tô entendendo Deixa o pé em suit e vai voltar caixão tardiano Com a Marconi é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Com a Marconi é baile de favela Com a Marconi é baile de favela Com a Marconi é baile de favela Dos menores preparado o papo do caixão tardiano Ela veio quieto e hoje eu tô fervendo Ela veio quieto e hoje eu tô fervendo Quero desafiar, não tô entendendo Me deixa o pé e se eu te vou botar a caixota dela Ei, 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 cadê o que favela? Se amar com ela, vai o que favela? O que o que favela? Cadê o que favela? O que é o melhor preparado pra fuder a caixota dela? Vai! Eu só ouvi o crédito, hoje eu to perverlo Deva ver o crédito, hoje eu to perverlo Quero desafiar, não tô entendendo Me deixa o pé, incentiva a multa caixota dela Transcrição e Legendas Pedro Negri